E falando em trânsito, a emissão do cartão especial de estacionamento para idoso aumentou 11% no primeiro trimestre deste ano em todo o estado. O documento é emitido tanto pelas prefeituras quanto pelo DETRAN. Mas quem tem o documento diz enfrentar dificuldades na hora de parar em alguns locais. Já faz cinco anos que José Carlos tem o cartão de estacionamento exclusivo do idoso. O aposentado tirou o documento assim que completou os 60 anos. De lá para cá o uso tem sido diário. A gente chega nos locais e estaciona na porta em bancos, shopping, mercado. Como ele mora em Aracatuba, a solicitação foi por meio da prefeitura. Um processo simples que ajuda muito na rotina. Mas segundo José Carlos, o que complica são as poucas vagas disponíveis para esse público na cidade. Você vai no AME e tem uma vaga. 95% das pessoas são idosas no AME. Você tem uma vaga. A vaga é ocupada às 6 horas da manhã e você não consegue usar mais. Aí você tem que pagar estacionamento ou estacionar longe. A pessoa vai no MET, tem que andar e não tem vaga para estacionar perto. A dificuldade. A emissão do documento é realizada ou pelos municípios ou pelo DETRAN. No caso, o órgão é responsável pela elaboração do cartão de estacionamento do idoso em 337 cidades paulistas, que não são integradas ao Sistema Nacional de Trânsito. Apenas na região de Aracatuba, são mais de 50 municípios atendidos pelo DETRAN São Paulo. Esse cartão pode ser solicitado nos canais digitais aqui do órgão, especialmente no portal do DETRAN, onde o cidadão, após se logar de forma muito intuitiva, ele entra no serviço, ele valida algumas informações e o cartão será disponibilizado na hora. E os pedidos aumentaram 11% no primeiro trimestre deste ano nas cidades atendidas pelo Departamento Nacional de Trânsito. Foram 1.368 solicitações de janeiro a março de 2022, contra 1.225 pedidos no ano anterior. O cidadão não precisa ser condutor, ou seja, ele não precisa possuir CNH. Basta que ele tenha completado 60 anos na data da solicitação. Então, tanto o condutor quanto o passageiro podem fazer uso da vaga reservada ao idoso. Lembrando sempre que o cartão tem que ter sido solicitado, a pessoa tem que estar com o cartão no momento que ela estacionar o veículo e, além disso, o cartão tem que estar colocado ali no para-brisa do veículo. O cidadão deve conseguir visualizar, o agente fiscalizador deve conseguir visualizar o cartão de fiscalização, o cartão ali do idoso. Tem que seguir aí todas essas regras. O site do Detran é este que está aparecendo na sua tela agora, detran.sp.gov.br.